Eu sou Maria da Penha Lorenzano, esposa do Petro, e estou aqui para falar sobre a grande ajuda que o sindicato já nos deu, que eu tive primeiramente a minha filha, que usou bastante os motoristas, né, ajuda de tráfego, e eles foram muito atenciosos, todos eles, não tem um que a gente possa falar qualquer coisa de menos, né, e também para o meu marido, que ele também usou bastante, para vir ao médico, para várias coisas que ele precisava, o sindicato sempre estava ali com hotes motoristas, e a gente só tem a agradecer. Eu estou aqui justamente falando em nome dele, porque já vai fazer um ano que ele faleceu, mas a gente não esquece do que o sindicato e os motoristas, todos muito bons, que nos ofereceu vários condução. Legenda Adriana Zanotto